Natureza Mãe Uma inspiração, beijo doce, céu de cor A semente já brotou, a nascente não secou A semente já brotou, a nascente não secou Rabilônia, caia, caia, pílulas de consciência E talvez a verdade tem ver Natureza Mãe Tem que ter amor, todo amor A semente enraizou, a chuva abençoou A semente enraizou, a chuva abençoou Natureza Mãe Água de bebê Destino Uma inspiração, beijo doce, céu de cor A semente enraizou, a chuva abençoou A semente enraizou, a chuva abençoou A semente enraizou A semente enraizou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.